Então galera, venho aqui agora para falar com vocês sobre a Bet7k, melhor site de apostas do país, que está agora em parceria com o canal Resenha com Magalhães. Você que gosta aqui do canal, gosta de fazer aquela aposta, aposta no seu time, mas gosta também de apostar em outras modalidades de esporte, gosta de um cassino, vem para a Bet7k que está em parceria com o nosso canal. Então meu amigo, não esqueça, quer ajudar o seu amigo Magalhães? Bet7k. Aqui embaixo na descrição do canal, deste vídeo, tem o link exclusivo. Você clica, vai cair na página da Bet7k, você faz o seu registro, faz o seu depósito e começa a apostar. Essa também é uma outra maneira de você ajudar o canal do seu amigo Magalhães. E vale lembrar, se você se cadastrar agora, você ganha 100% de bônus na Bet7k. Botou 100%, ganha mais 100% de bônus para apostar. Beleza? Tamo junto e vamos para o vídeo. Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha. Com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Terça-feira, dia 14 de junho de 2022, aqui no Rio de Janeiro, fazendo um friozinho maneiro. Não foi muito chegado a frio não, mas já que tem, vamos tentar curtir este momento de frio que no Rio de Janeiro não é tão frio assim, mas para a gente é. Não é igual o frio do sul, bem diferente. Mas dá para aproveitar esse frio, esse momento gelado aí no Rio de Janeiro. E nesta terça-feira tivemos a abertura da 13ª rodada do Brasileirão da Série B. É galera, o Brasileirão da Série B iniciando nesta terça-feira e terminando, se eu não estiver enganado, no domingo. É, no domingo termina a 13ª rodada da Série B. E nesta terça-feira tivemos como abertura o jogo do Bahia. Bora Bahia, minha porreta. É, o Bahia jogou em casa, o vice-líder do campeonato brasileiro, jogou em casa contra a Chapecoense, que tem um jogo a mais, um jogo adiado contra o Londrina. A Chape, que está na parte de baixo da tabela, precisava vencer desesperadamente. Chapecoense, que iniciou a rodada antes do jogo. A Chapecoense estava com 12 pontos, estava lá na parte de baixo, acho que estava até na zona do rebaixamento, se eu não estiver enganado. E a Chapecoense foi jogar contra o vice-líder para ver se consegue alguma coisa. O favoritismo, óbvio, era do Bahia pelo momento, pela vice-liderança. Porém, vou usar aquelas velhas frases que todo mundo usa. O si não entra em campo, são 11 contra 11, futebol não se ganha de véspera. E várias e várias outras frases que todo mundo usa e valeu para esse jogo. Placar do jogo, Bahia, bora Bahia minha porreta, 0, Chapecoense 1, Chapecoense vence fora de casa, sai da zona do rebaixamento, vai para a 11ª colocação com 15 pontos, agora vai secar um monte de adversários aí, para terminar fora da zona do rebaixamento, mas eu acho muito difícil a Chapecoense ter ganho do Bahia e voltar para fazer o rebaixamento, eu acho muito difícil, acho muito difícil isso acontecer. E o Bahia fica ali na 2ª colocação com 25 pontos, porém, pode ver o Cruzeiro que joga amanhã abrir mais 3 pontos, ficar a 6 pontos do Bahia, pode ver o Vasco da Gama passar o Bahia e o Bahia terminar na 3ª colocação. Então o Bahia vai ter que secar o Cruzeiro, secar o Vasco da Gama. O esporte não precisa secar, porque o esporte está a 6 pontos do Bahia. Então o máximo que pode acontecer é o esporte diminuir essa vantagem, que hoje é de 6 pontos para 3 pontos. Mas no ruim, no ruim, o Bahia vai terminar na 3ª posição. E por que o Bahia perdeu para a Chapecoense? Bom, isso é óbvio, né? Porque não fez gol. E por que a Chapecoense fez um gol? Mas e o jogo? Bom, sobre o jogo a gente vai falar daqui a um minutinho. Mas primeiro, depois de a gente ter falado aí sobre a Bet7K, a melhor site de apostas do país, essa derrota do Bahia me quebrou, hein? Essa derrota do Bahia me quebrou. Quem apostou na Chapecoense se deu bem, irmão? Se deu bem. Era um placar improvável. Mas quem apostou na Chapecoense se deu bem? Arrebentou um dindim forçado, parceiro. Um dindim arrumado. Futebol é isso, parceiro. Quem não arrisca, não petisca. Então depois de ter falado da Bet7K, que está aqui na descrição do canal, e está no comentário fixado, eu peço a você, meu amigo torcedor do Bahia, e meu amigo torcedor da Chapecoense, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp, 022992254512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torta, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, para falar de política e religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchato, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Reza com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, aqui do lado de compartilhar, tem um coraçãozinho com cifrão escrito Valeu, e você também pode ajudar através da Bet7K, como a gente falou no início do vídeo. Então vamos lá para falar do jogo. Bom, iniciou o jogo, o Bahia já tomando 1x0, o gol saiu logo no início do jogo, com 3 minutos, a Chapecoense fez um gol de cabeça, isso muda um pouco o cenário. O Bahia iniciou o jogo, com o Diego Fernandes, Borel, o, 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 rapaz, agora me, me fugiu, o Luiz Otávio, né, saiu com, com o Luiz Otávio, e, foi outros aqui, acho que foi o Ignacio, se eu não estiver enganado. E pelo outro lado, foi com, quase pelo lado esquerdo, ele foi com quem, agora me, e fugiu aqui, cara, ele foi pelo lado esquerdo, ele foi com o Djalma, isso, ele foi com o Djalma pelo lado esquerdo. Patrick, ali no meio, Hildo, Daniel e Mugni, Rodalhega e Odavo. Um time ofensivo, com, na verdade, apenas um volante, o Patrick, um time para ir para cima. Bom, toma o gol logo de início. O jogo fica, basicamente, um ataque contra a defesa. A coisa melhora para o Bahia. O Pedro Perotti, aos nove minutos, é expulso. É expulso. O Chapecoense faz um a zero, com nove, dez minutos, jogando o Chapecoense, é expulso. E bem expulso. Ou seja, dez minutos de jogo, um a zero, o Chapecoense e o Bahia, com o tempo inteiro, oitenta minutos para empatar e virar o jogo. O Bahia tenta, 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 não vai conseguindo furar o bloqueio, começa a chutar de fora da área, vai, começa a bater no desespero, vai botando bola para dentro da área, vai botando bola para dentro da área, mas vai criando, vai tendo a vontade de querer empatar e vai criando algumas oportunidades. vai criando algumas oportunidades, boas oportunidades, só que não consegue fazer o gol. Vai para o segundo tempo, o senhor Guto Ferreira, que parte da torcida do Bahia gosta. Suquinho de manga. Adoro suco de manga, lembra muito a minha avó, mãe do meu pai, fazia sempre suco de manga, eu gosto muito de suco de manga, adoro. O Guto Ferreira, como eu disse, muitos torcedores do Bahia gostam, outros não tanto, eu particularmente tenho a minha visão sobre o Guto. Guto Ferreira, faz algumas substituições, eu acho que ele, eu acho que ele entra de cara, logo com três jogadores, se eu não estiver enganado, ele bota logo de cara, o Jacaré, acho que bota, é, o Raí, ele bota o Jacaré, eu acho que ele tira um zagueiro, é isso, ele tira um zagueiro, bota o Patrick para a zaga, bota o Raí, bota, acho que o Raí, o Jacaré, eu sei que ele faz uma mudança, ele tira o zagueiro, tira o Mugni, e acho que tira mais um, se não estiver enganado. Eu particularmente, amigo torcedor do Bahia, eu não entendi porque que ele tirou o Mugni. Bom, se você está jogando dentro de casa, o time adversário está com um a menos e está tudo atrás, não vai adiantar eu só ter velocidade e tentar o drible, porque o espaço é muito curto, eu tenho que ter um pouco mais de inteligência, e o Mugni tem essa inteligência, você deixando no campo, Daniel, sabe criar, o Rodalega que cria, o Mugni que cria, é muito mais fácil do que você ficar botando o cara pelas pontas para tentar fazer alguma coisa. Eu acho que ele tirou o Davó também, se eu não estiver enganado, acho que foi isso. Ele tirou o zagueiro, tirou o Mugni e tirou o Davó. Amigo torcedor do Bahia, respeito, mas acho que o Guto Ferreira fez caquinha. Na minha opinião, ele mexeu completamente errado. Eu não tinha tirado o Mugni, não tinha tirado o Mugni. O Davó não estava fazendo uma partida tão ruim assim. Eu poderia fazer um outro esquema, colocando o Davó mais fixo dentro da área, puxava o Rodalega um pouco para trás, poderia até ter entrado para o Jacaré, igual ele entrou, mas fazia uma linha de quatro ali na frente, com o Jacaré por um lado, o Raí por outro, Davó Rodalega, fazendo aqui numa armação o Mugni mais para o lado direito, o Daniel pelo lado esquerdo, sem problema nenhum. Então, tinha tirado, tinha tirado o volante, tinha tirado o Patrick, poderia continuar com os dois zagueiros, mas ficava sem um volante, eu não preso preso num volante. Para marcar, o Daniel ajudava a cercar, o Mugni ajudava a cercar, eu tinha tirado o Patrick. Eu tirava o Patrick. E botava só um, botava só um ali. Bom, mas o Guto fez as mexidas, para mim, na minha opinião, errada. E o Bahia foi tentando, foi tentando, foi tentando, de vez em quando, a Chapecoense dava uma espichada, tentava fazer alguma coisa, foi batendo o desespero, o Bahia começa a tacar a bola para dentro da área, tacar a bola para dentro da área, os jogadores começam a fazer alguma coisa. O Hildo, que estava jogando, fez até uma boa partida. Aqui, olhando, aqui olhando, no segundo tempo, a única coisa que eu tinha feito era ter tirado o Patrick, eu tirava o Patrick, e botava o Jacaré. Tirava o Patrick, e botava o Jacaré. Porque aí eu ia ficar com Hildo, Daniel, Mugni, Rodalega, Davó e o Jacaré. Eu não tinha o volante. Segurava um pouco ali os laterais, porque a Chapecoense não estava atacando. Estava tentando contra-atacar com outro, mas muito pouco. Estava se defendendo. Até que o Patrick, de uma maneira boba, 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 boba pra cacete, aos 20 minutos do segundo tempo, é expulso. Toma o segundo cartão amarelo e é expulso. O primeiro cartão já foi bobeira, já foi bobeira. E é expulso. Fica 10 contra 10. Aí ele, o Guto faz umas mudanças. As mudanças do treinador da Chapecoense foram muito, na minha opinião, mais inteligentes pro momento do que a do Guto. Conseguiu segurar o resultado. Chapecoense teve uma chance clara. Se o jogador da Chapecoense não é cego da perna esquerda, ele poderia ter feito o gol, porque ele recebeu na esquerda, ele tentou dominar pra jogar pra direito, caralho, e perdeu a oportunidade de fazer o segundo gol. O Bahia não conseguia criar. Por que que não conseguia criar? Porque o Guto entendeu que, como a Chapecoense tava toda atrás, ele tinha que ter jogadores dribladores. Bom, isso é um ponto de vista. Isso é um ponto de vista. Ah, eu vou ter um cara driblador. Você tinha o Rio, você tinha o Jacaré, você tinha o Raí. Mas é muito mais, na minha opinião, é muito melhor você ter um conjunto de jogadores inteligentes com dribladores. É por isso que eu não tinha tirado o Mugli. Eu tirava só o Patrick. De repente, ia continuar com 11 contra 10, porque o Patrick não ia ser expulso. Porque ele já tinha saído. Ficava ali com 3 jogadores que pensam, Mugli, Daniel e Rodalega, e 3 jogadores de velocidade, o Rildo, o Jacaré e o Davó. Então você fazia 3 pensando e 3 de drible, finalização, de arrancada pra botar pressão. Então, pra mim, as substituições da Chapecoense foram melhores. Ele pensou mais do que... Ou pensou melhor, pensou mais certo do que o Guto. O jogo foi passando, o jogo foi passando. Luiz Otávio foi lá pra frente, virou centroavante, não tem que aguentar pra nada. Ele faz o feijão com arroz como zagueiro lá na frente. Ah, porque ele é alto. Pô, irmão, não bata ser alto pra tu saber cabecear, saber se posicionar, jogar de atacante. Aí o Bahia começou a atacar a bola pra dentro da área, de qualquer maneira. Dribble, o Rildo tentou um drible aqui, outra coisa ali. Mas, irmão, não deu, não deu, não deu. Então, cara, por que o Bahia perdeu? Bom, minha opinião, meu amigo torcedor do Bahia, mandar um abraço pra galera lá do nosso WhatsApp, toda a galera do WhatsApp do Bahia, do Resenha com o Bahia, mandar um abraço lá pros meus amigos, o Andy Ronexo, pro meu amigo Senechal Miranda, do Conexão Tricolaço, mandar um abraço também pro amigo Washington, lá do Bahia, na Europa. Por que que o Bahia perdeu em casa pra Chapecoense? Bom, óbvio, né? Porque tomou um gol e não fez outro. Mas, falando sério, bom, esse é o Bahia que tá na Série B, esse é o Bahia do Guto, vai fazer grandes jogos fora de casa e vai ganhar, vai fazer jogos dentro de casa e vai perder, porque é um esquema, é um estilo de jogo, é um formato, pouco criativo, criativo, é um time limitado taticamente, é um time que tem poucas variações, que depende muito da qualidade individual do jogador. Foi no último, no penúltimo jogo, o Bahia só ganhou porque teve uma jogada individual do Jacaré. E a gente vem falando isso. Boa parte da torcida do Bahia já entende isso, sabe que vai ser assim, vai ganhar uma fora, vai perder outra em casa, vai até o final, não manteve o Guto, vai assim até o final, não tem jeito. Então, irmão, eu não fico surpreso, se o Bahia golear fora de casa e tomar um saco dentro de casa, porque este é o Bahia, na boa, não achava que o Bahia perdeu, que ia perder, mas não fico surpreso, porque esse é o Bahia do Guto, esse é o Bahia do Guto, esse é o Bahia que eu enxergo, que eu enxergo, que vai fazer um grande jogo, vai fazer um jogo muito ruim, depois volta a jogar bem, vai mais ou menos, por quê? Porque é um time inconstante, porque tem muita limitação tática e técnica. Na minha opinião, a limitação do Bahia é muito mais tática do que técnica, ou seja, é muito mais um problema de criação, evolução, sistema, do que propriamente do jogador. Beleza? Então, é esse o Bahia, ganha lá, perde em casa. E, outro detalhe, na minha visão, o Guto mexeu mal. Guto já mexeu bem? Já. Guto já ganhou o jogo? Já ganhou. Já fez algumas mudanças, muito boas, que mudou o Bahia, e fez o Bahia ganhar. Mas, neste jogo, o Guto, na minha opinião, andou mal, e Chapecoense se defendeu. e conseguiu a vitória. Está aí, a minha explanação, a minha análise. Torcedor do Bahia, vai ser assim, até o final. Vai ser assim, até o final. Eu não vou me surpreender, com nada, em relação ao Bahia. Porque a torcida, espera, que mesmo assim, volte para a Série A. É o vice-líder, depois de perder. Às vezes, a liderança, mas, continua, no bolo, já estamos um terço do campeonato. Se os outros dois terços, forem assim, o Bahia, volta para a Série A. E a Chapecoense, dá um alívio, dá um respiro, para continuar o campeonato. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, foi. E aí, a Série A. A Série A.